Mais um problema aqui de estática, de hidrostática, na estática dos fluidos. Temos agora um muro de contenção contra o deslizamento de lama, que deve ser construído colocando blocos de concreto com densidade de 2.700 km³, retrangulares de 1,2 m de altura e 0,25 m de largura, lado a lado, como mostra ali a figura. O coeficiente de atrito entre o solo e os blocos do concreto é de F igual a 0,4. Esse atrito é um atrito estático. E a densidade da lama é cerca de 1.400 kg³. Existe preocupação que os blocos de concreto deslizem à medida que o nível de lama suba. Determine, então, a altura da lama na qual os blocos superarão o atrito e começarão a deslizar. Ok? Bom, este atrito, força de atrito estático, a gente pode lembrar lá das nossas aulas de física. Força de atrito vai ser, então, o meu... Lá a gente chamava de Mi, que era o coeficiente de atrito, vezes, então, a normal. Que, no nosso caso aqui, como a gente tem uma superfície aqui perpendicular à aceleração da gravidade, então, do jeito aqui para baixo, a normal vai ser, então, a massa vezes a aceleração. E para a gente calcular a massa do bloco, nós podemos, então, obter pelo volume, né? Então, o nosso Mi vai ser o Rho, o volume do bloco, vezes a gravidade. Então, a minha massa é o Rho vezes o volume. Ok? Bom, vamos calcular, então, quanto que é a nossa força de atrito, né? A nossa força de atrito, nós podemos, então, calcular... Vamos supor aqui que esse bloco tenha a profundidade aqui de 1 metro, tá? Então, o meu volume vai ser de um paralelepípeto, né? É só multiplicar ali as três unidades. Então, 1,2 vezes 1 metro, vezes 0,25 metros, né? Isso vai me dar, então, um volume de 1,2 vezes 1, vezes 0,25. É 0,3 metros cúbicos, né? Ok? Então, minha força de atrito será 0,4 vezes 2.700 quilogramas por metro cúbico. E 0,3 metros cúbicos, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? O metro cúbico corta com o metro cúbico. 0,5 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é massa vezes aceleração, que no sistema internacional é newton, né? Então, a nossa resposta ali vai estar em newton. 0,4 vezes 2.700, vezes 0,3 vezes 9,8. Isso dá, então, 3.000... Minha força de atrito é 3.175,2 newtons. Ok? Bom, o limite, então, é quando a lama aqui fizer uma força deste mesmo na intensidade, correto? A gente viu, então, que uma força... A força resultante aqui para esse carregamento de fluido, né? Ela é calculada como a pressão no centro da minha superfície ali, né? Vezes, então, a área, né? Como é que a gente calcula, então, a pressão aqui no centro da lama, né? Bom, considerando, então, a pressão atmosférica, trabalhando com pressões manométricas, né? Cuja pressão atmosférica é zero, né? Minha pressão ali no centro vai ser o ρ da lama vezes a gravidade, vezes, então, a metade ali da minha altura, né? Uma vez que o centro aqui de uma figura retangular é metade da altura, vezes o h dividido por 2. Então, minha força resultante será o ρ da lama da gravidade vezes o h dividido por 2 vezes a área, ok? Colocando aqui, então, o que vai aparecer o h duas vezes, né? A área aqui, ela vai ser... Que letra que eu vou usar aqui para a minha profundidade? Vou chamar, então, de L, tá? A minha área, ela vai ser o h vezes o L, tá? Esse L, então, é esse 1 metro que a gente considerou aqui entrando no plano do quadro, né? Então, vai aparecer aqui um h2, que é o que eu quero descobrir, né? A meu 2 passa para cá, colocando o h em evidência, né? Ficamos com h². Vai ser, então, a força, dividido pelo ρ da lama, vezes a gravidade, vezes o L, né? Que era o que estava multiplicando aqui em cima. O 2 passa para cá, multiplicando, né? Duas vezes a minha força. E o h, então, é a raiz quadrada disso, né? 2 vezes a força, dividido pelo ρ da lama, vezes a gravidade, vezes o L. Então, meu h vai ser 2 vezes 3175,2 newtons. A lama é 2.400, né? 1.400 kgm³, vezes a gravidade, que é 9,8 m², vezes meu L, né? Que eu chamei, então, de 1 metro. Ok? Faltam alguma coisa? Não, né? Nossa unidade. Nossa unidade aqui, então, ela será. Massa vezes a aceleração, dá newton, correto? Então, meu newton corta com este newton aqui. Metro cúbico com metro, vai cortar e vai dar um metro quadrado, dividindo aqui o numerador. Então, passa para cima. Quando eu tirar a raiz quadrada, a nossa resposta aqui está em metros, né? Então, jogando isso aqui na calculadora, vou dar um pause aqui no vídeo, que acabou, deu um pico de energia. Acabou, a luz ficou escura. Então, o nosso H aqui, substituindo isso na calculadora, dá 0,68 m, né? Então, a gente pode encher de lama aqui, aproximadamente, um pouquinho acima da metade aqui do meu bloco. Ok? Eu tentei que é 1,2, né? Então, um pouquinho acima da metade. Então, até o próximo vídeo.